Fala assombrados, eu sou Mateus, Mateus, Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou falar que descobriram o que foi aquele objeto que cruzou os céus do Acre alguns dias atrás, solta a vinheta Ana! Assombrados, quem acompanha aqui o quadro Jornal Assombrado, que aliás é de segunda a sexta, meio-dia e meia, horário de brasólia ao vivo, sabe que eu falei aí na edição passada do misterioso objeto que cruzou o céu do Acre neste final de semana, foi no sábado dia 27, moradores de Rio Branco e cidades ali, municípios nos arredores, filmaram aí com seus equipamentos eletrônicos, um objeto cruzando o céu ali do estado, e muitos pensaram que seria o que? Um avião caindo! Já outros disseram que era o que? Um objeto vindo do céu, um asteroide, um pedaço de cometa, aí é um meteora quando tá assim, tá vendo cruzando com uma arradente, quando se acha no chão, meteorito, e outras pessoas disseram, isso daí é lixo espacial, tenho certeza que é lixo espacial, e quem acertou foi quem disse que era lixo espacial, porque o que você está vendo cruzando os céus do Acre aí, é o resto do tanque de um foguete aeroespacial russo, lançado no dia 26 de dezembro do ano passado, 26 de dezembro de 2017, ele foi entrar aqui na atmosfera no dia 27, ou seja, um mês depois, ele voltou aqui para dentro do planeta Terra, olha aí o gráfico aí mostrando a reentrada, né? O foguete, ele é conhecido como Norad 43090, é um foguete tipo SL-23, e foi lançado a partir do Cosmodrome de Baikonur, lá na onde? No Cazaquistão! Mas Matheus, onde caiu isso daí? Porque eu vi que cruzou o Acre, caiu lá no Peru, caiu na aldeia da região de Azangaro, ao norte do lago Titicaca, próxima à fronteira com a Bolívia, e é esse objeto que você está vendo, está vendo essa imagem aí? Esse cilindro, não, essa bola aí? É essa bola aí que é o resto do segundo estágio do foguete aeroespacial russo, que caiu do céu, ainda bem que não caiu na cabeça de ninguém, parece que tinha marca no chão ali, Robson? Olha a marca do lado direito aí, bem ao redor dele, acho que a galera ou moveu, nossa, mas fez um buraquinho muito pequeno, achei que ia fazer uma cratera aí, sei lá, e assombrados, não é incomum cair esse tipo de objeto do céu, tá? Várias vezes eu já noticiei aqui no canal, existem várias filmagens dessas bolas, tem algumas aí? Aí, eu esperava um buracão desse, mas é aí que você se engana, porque existem de vários tamanhos, tá? Olha lá, eu já falei desses daí, olha, ah, o resto caiu ali na Austrália, que caiu ali no Brasil, olha a outra aí, guarda civil de interior, deve ser alguma cidade, algum país da América do Sul, olha, essa daqui até parece que é da Bolívia, hein? E tem várias outras, se você quiser procurar na internet, então não é incomum cair essas bolas do céu, incomum é você conseguir filmar ela entrando na atmosfera aqui, e caindo no solo, portanto, não foi superman, não foi meteorito, que a gente achou ali, alguma coisa do espaço, não foi desastre aéreo, foi lixo espacial, pedaço de um resto de tanque de um foguete aeroespacial russo, vamos ficar tranquilos. Então deixa aí as opiniões, se você concorda ou não, grande abraço e tchau! Música 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 Música